Retojeira 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 Nascido Para isto Retojeira Retojeira Dentro disto Enquanto os moribundos forriem e a dona morte ri e os elevadores caem e as paisagens políticas se dissolvem nós nascemos para isto dentro disto dentro destas guerras cuidadosamente insanas da visão de fábricas com as janelas partidas para o vazio de bares onde as pessoas já não falam umas com as outras de lutas com punhos que acabam em tiroteios e facadas nascemos para fazer parte disto para ouvir o terror através das paredes e caminhar toda a noite com os sapatos manchados de sangue para acordarmos embrulhados no vazio e na falta de memória nascemos para isto aqui num país onde as prisões estão cheias e os manicómios fechados num sítio onde as massas promovem os idiotas a heróis ricos nascidos para isto a caminhar e a viver através disto a morrer por causa disto mudos por causa disto castrados escarnecidos desherdados por causa disto enganados por isto desprezados por isto levados à locura e à doença por isto levados à violência à desumanidade por isto os dedos procuram a garganta a arma a faca a bomba os dedos estendem-se em direcção a um Deus irresponsável os dedos procuram a garrafa o comprimido o pó e o é que repete até aqui tudo bem até aqui tudo bem até aqui tudo bem até aqui eu em queda lenta em tortura lenta com o vento a gritar malde aos ouvintes e a esparnear como um cavalo alucinado em direcção ao abismo lá em baixo vê-se tão bem daqui ruas pavimentadas a sangue cabeças partidas braças e pernas partidos dentes em cacos nada para a frente para trás para a frente para trás para trás a repetição repete a repetição a repetição torna a memória volúvel como uma droga monógena há muito que perdemos a nossa inocência etc etc eu vi os melhores da minha geração nos estudantes pela loucura vê-se tudo tão bem daqui os que nos olham mulheres muito certo uma vida de aventura com estrelas em carros e luas românticas de mau gosto e toda essa de morte amor e armas de Hollywood a desaguar dos cinemas em reposições contínuas violência púrpura branco há muito que perdemos a nossa inocência entre nós já que damos os lourdes o ar o garoto respeito nenhum entre nós respeito nenhum uma vida de aventura em breve aqui e aqui espera-se dia após dia novas fornadas de crédulos anjos e elevadores ferozes como a merda de um deus pagão esquecido combatem o ar imóvel nem sangue nem satisfação não peguem fogo não peguem fogo a tudo não peguem fogo a tudo não peguem fogo a tudo em mim aqui portas fechadas janelas fechadas a mobília disposta para um maior conforto cada um com o seu lugar no seu lugar aqui longe do caos deus ninguém sai ninguém quer sair tudo está à venda cai do no que não que não uma é deus 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 e deus o